A ação da Força Tática levou à prisão do principal suspeito de assaltar uma farmácia na região central de Presidente Duta. As imagens mostram o homem sacando uma possível arma e anunciando o roubo. De acordo com informações, o assalto teria ocorrido no último sábado por volta de 6 horas da tarde. O assaltante mais um comparsa chegaram até o local e anunciaram o assalto com uma suposta arma. Nenhuma quantia em dinheiro foi levada, mas eles conseguiram levar o celular de uma das funcionárias. Horas depois, como se nada tivesse acontecido, o suspeito foi fotografado em um evento político e preso na mesma noite pela guarnição da Força Tática, juntamente com seu comparsa. No sábado a gente foi surpreendido com essa notícia desse assalto à farmácia. Na verdade, eles fizeram roubo na farmácia e fizeram alguns roubos à pessoa na região do centro, inclusive próximo ao Banco do Brasil. De imediato, quando a gente tomou essa informação, a gente foi na farmácia, pegou as imagens dos meliantes que praticaram o roubo e começamos a investigar. A gente estava desencadeando uma operação na cidade de Presidente Dutra e passando para todas as correções, as características dos meliantes que praticaram o roubo. O fato é que já em uma concentração de festas e concentração política, ele querendo se confundir com os populares que ali estavam, mas mesmo assim não conseguiram sair do cerco policial e foram presos. São dois indivíduos, dois marginados da região do povoado Panelas e foram presos em flagrante. Não conseguimos prender a arma de fogo, mas a ocorrência ainda continua. A gente está na tentativa de localizar a arma de fogo em que eles praticaram o assalto. Mas as vítimas reconheceram e foram atuadas em flagrante e estão à disposição da Justiça. Os dois homens foram conduzidos para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra e, consequentemente, para a UPR.